Alexandro está prestes a ser anunciado como o novo lateral esquerdo do Flamengo, e seu retorno ao futebol brasileiro é cercado de expectativas, considerando o desejo de trabalhar novamente com dois técnicos de destaque. Um deles é Tite, atual treinador da seleção brasileira, e o outro é Dorival Júnior. Foi responsável por dar a Alexandro a titularidade no Santos quando ele tinha apenas 19 anos, em 2010. No ano passado, Dorival Júnior, ainda no comando do São Paulo, solicitou à diretoria tricolor a contratação de Alexandro. Mas a tentativa não se concretizou. Agora o jogador de 33 anos vê no Flamengo uma oportunidade para voltar à seleção brasileira, especialmente se conseguir uma sequência de jogos em alto nível. Espera-se que Alexandro desempenhe um papel semelhante ao que tinha na seleção, atuando como um lateral esquerdo de estilo construtor. Na Juventus, onde jogou na última temporada, ele foi frequentemente utilizado como terceiro zagueiro, participando de 18 jogos, tendo titular em nove deles e marcando um gol. Tua habilidade defensiva proporciona maior segurança ao meio campo, permitindo que os meias se movimentem com mais liberdade e participem de triangulações com os atacantes. Sob o comando de Tite, Alexandro foi titular em 80% dos jogos que disputou pela seleção brasileira. Convocado pela primeira vez em 2017, quando já jogava na Juventus, ele se tornou o brasileiro com mais partidas pelo clube italiano, totalizando 327 jogos. Entre 2017 e 2022, Alexandro disputou 34 partidas pelo Brasil, sendo titular em 27 delas e marcou dois gols pela seleção. Seu último jogo oficial foi em 25 de maio, na última rodada do campeonato italiano, onde se despediu da Juventus com um gol de cabeça na vitória por 2 a 0 sobre o Monza. Desde então, ele tem mantido a forma, treinando no CT do Portimonense em Portugal, após o término de seu contrato com o clube italiano. Tite a Juventus com o clube italiano.